Oh, que vida louca Oh, que vida louca Oh, que vida louca Oh, que vida louca Por quantos dias já passei que foram tão infelizes Mais quantos dias eu já tive que foram tão infelizes Muitos momentos que sempre estarão marcados Sempre na humilde com quem tava ao meu lado Já vi um ano implorando sua morte de juízo Ficado, pareado, correndo no desespero Clareurose, coração bem disparado Ouço tiros e ruídos logo ali do lado Desentonca as peças e fica na atividade Porque se rolar caô, não tirou, deu e tem combate Foi o pago que o patrão passou pelo radinho Se não for pureza mano, essa era o fim Na vida louca é assim, aqui na boca é assim Na serra o sistema é bruto, essa era o fim Na vida louca é assim, aqui na boca é assim Na serra o sistema é bruto, essa era o fim Realidade da favela é triste, mas é o que levando No mesmo tempo que tu tá sorrindo Pode tá chorando Realidade da favela é triste, mas é o que levando No mesmo tempo que tu tá sorrindo Pode tá chorando Oh, que vida louca Oh, que vida louca Oh, que vida louca E quantos dias já passei que foram tão infelizes Mas quantos dias eu já tive que foram infelizes Muitos momentos que sempre estarão marcados Cê finalmente viu quem tava no meu lado Já vi um homem implorando sua morte de juízo Já vi barriado, correndo no desespero Para neurose, coração bem disparado Ouço o tiro, se ruindo, os doga ali do lado Desentroca as peças e fica na atividade Porque se rolar caô no tiro, dele tem combate Foi o pago que o patrão passou pelo radinho Se não for pureza, mano, essa era o fim Na vida louca é assim, aqui na boca é assim Na serra o sistema é bruto, essa era o fim Na vida louca é assim, aqui na boca é assim Na serra o sistema é bruto, essa era o fim Realidade da favela é triste, mas é o que levando No mesmo tempo que tu tá sorrindo Pode tá chorando Pode tá chorando Pode tá chorando Ouço o sistema era o fim EleEnção Os caras estão上relando, assim bruto, essa Ouço o miserable Si todos os caras você foi